O Mondego é, sem qualquer sombra de dúvida, o rio mais cantado dos rios portugueses por poetas e escritores. Provavelmente pelo fascínio que exerce há algumas centenas de anos ao fato de banhar a cidade de Coimbra, onde foi estabelecido em 1290 uma das mais antigas universidades europeias. Talvez a dívida de gratidão daqueles que foram passando pela cidade para se educarem, experimentando seguramente aí outras lições de vida. Explica-se assim a sensibilidade com que sempre trataram as águas do Mondego, com doçura e suavidade, invocando o rio como lugar de musas e fonte de inspiração poética que dificilmente pode se reconhecer numa aproximação da realidade. A bacia hidrográfica é larga e irregular, insinuando-se transversalmente nos inúmeros vales confinantes. O rio percorre e corta os conselhos de Coimbra, Monte Moro Velho e Figueira da Foz, até desaguar no Oceano Atlântico. Esta parte final é agora maioritariamente percorrida num curso artificial, e o leito central desenha-se entre diques e canais de rega, perto dos velhos leitos naturais, variáveis e incertos, do antigo encanamento do século XVIII e do chamado Rio Velho. Pelo caminho, o Mondego banha os campos do velho burro histórico, outrora integralmente muralhado, de Monte Moro Velho, e atravessa importantes territórios agrícolas, extremamente férteis, onde se localizam alguns dos mais produtivos e extensos arrozais da Europa, antes de cruzar a área do salgado. Viva bem com a natureza e preserve-a! Viva bem com a natureza ecológica! Viva bem com a natureza ecológica!